O que falar, depois de uma eliminação como essa, dolorida, o que a presidência do Corinthians tem a falar sobre isso? É muito a gente nos desculpar com o nosso torcedor, infelizmente a gente não conseguiu dar a alegria que eles merecem, por tudo que eles fazem, pelo esforço que eles fazem, então é nos desculpar e infelizmente que a gente não conseguiu dar essa alegria para eles. Presidente, você vivia uma expectativa de talvez se despedir com um título, né? Como que você acha que vai ser lembrado daqui a alguns anos como presidente do Corinthians? Como você gostaria de ser lembrado como presidente do Corinthians? Acho que é muito, isso é lógico, o presidente que não ganhou nenhum título, claro, mas que trabalhou muito para o clube, fez o que o clube precisava, isso vai aparecer o trabalho do clube, a estruturação do clube. O próximo vai encontrar um clube muito melhor, muito melhor estruturado, tanto financeiramente como administrativamente e que ele tenha escolhas melhores do que as que eu tive no futebol. Porque acho que os dois primeiros anos tivemos até resultados, ficamos ali em cima na tabela do brasileiro, jogamos uma final também de Copa do Brasil e esse ano fomos mal. Chegamos em duas semifinais, mas com as escolhas erradas, quando você faz tudo certo no futebol é difícil ganhar. E quando você erra é praticamente impossível e nós erramos, esse ano nós erramos muito nas escolhas. Em que excedente? As escolhas de treinadores, acho que mais isso, não deu certo. Hoje eu acho que se o resultado não aparece cada vez mais, é muito difícil você ter manutenção de treinador, você conseguir segurar. Mas se você não errar nas escolhas, se os resultados aparecerem, se o trabalho for bem feito, você não vai precisar trocar, você não vai ter essa pressão. Então acho que foi isso, acho que os erros são as escolhas, infelizmente porque não tivermos resultados e trocamos e não tivermos resultados. E essa última troca foi pensando também no futuro do clube, alguém que eu não vou estar, mas no próximo ano. Mas o Mano e a sua comissão são, vamos dizer, não especialistas, até especialistas para esses momentos de formação de time, pensando no futuro político. Então, lógico que a gente tem um brasileiro, 13 rodadas, a gente tem que melhorar muito, tentar chegar a uma competição como a sul-americana, ou até uma pré-libertadores, é muito difícil. Mas a gente tem que agora dar a vida para deixar o clube também nessas competições para o próximo presidente. O senhor fala da escolha dos treinadores, das trocas dos treinadores. Na montagem do elenco, o senhor avalia que foi positivo, que hoje, olhando para trás, teria feito algo diferente? Ah, difícil você falar quando não ganha, né? Hoje, o nosso time, para mim, é um excelente time, se você olhar a escalação. Não fomos bem. Acho que depois que não aconteceu, mas não podemos esquecer toda a trajetória, como foi montado, sem gastar dinheiro, sem ter investimentos. Uma gestão que deixou e vai deixar mais de 500 milhões de superávit no seu período, nos três anos. Então, são escolhas, né? E a gente sabia que o clube precisava disso. E acho que montamos até bons times nos dois primeiros anos, como eu falei. E esse ano, por erros do comando, a gente não conseguiu fazer uma boa temporada. Mas não entendo que o time é ruim. E acho que, infelizmente, se ganhássemos, seria visto diferente. A gente perdeu uma chance real de título. Como você encerra essa gestão? Qual o seu sítimo? Primeiro, tem muita coisa ainda a ser feita, né? São três meses e pouco. E tem bastante coisa boa para o clube para acontecer, como vem acontecendo fora do campo. No futebol profissional, infelizmente, nós fomos mal. Nesses três anos, não tivemos conquistas. Então, não tem outra coisa a falar do que isso. Mas o clube, sim, continua, né? A gente tem mais três meses de gestão para fazer muita coisa ainda boa. Como eu falei, o próximo presidente encontrar uma situação muito melhor. Conseguir montar aí o time que tenha escolhas melhores do que as que eu tive. Que, infelizmente, eu não conquistei. O senhor, senhor, o senhor, fica um sentimento de frustração de não ter conseguido ser campeão como presidente do Corinthians? Fica um sentimento de frustração de não ter conseguido ser campeão como corintiano. É muito maior do que como presidente. Eu, como diretor, participei de grandes conquistas e acertei em muitas escolhas. E hoje, como presidente, infelizmente, não. Então, é muita frustração como torcedor de não poder ir como presidente e não poder dar mais essa alegria para o torcedor, que merece muito, que é o torcedor que é fiel, que acompanha, que viaja, que torce. E é isso. Você falou agora sobre o treinador. Eu queria falar, claro, que já passou o time, mas sobre o Luxemburgo, né? O porquê da decisão de demitir o Luxemburgo e porquê também se escolheu não aconteceu antes, tendo em vista que teve data FIFA, o Luxemburgo já vinha sendo vaiado na Anônio Canena, enfim. Ah, sempre vai ter isso, né? De porquê que não foi antes ou porquê que... E, às vezes, porquê que fez, né? A gente fez no momento que a gente entendeu que podia ser mais um fato novo, na verdade, né? Mas pensando no futuro, né? A gente precisava dar uma direção para o futebol do Corinthians. Quando eu coloquei todos os outros departamentos, nós fomos bem e no futebol, não. Então, a gente tomou essa decisão pelas características do Mano, para que ele já inicie um trabalho pensando aí no futuro do Corinthians, como a gente fez das outras partes, vamos dizer assim, financeiras, administrativas. E já que erramos no futebol, que agora tem um caminho, pelo menos nós temos aí um caminho a seguir com o Mano. Obrigado.